Mais uma vez estou aqui a falar para a TV da Salonha, que é sempre um doce e um prazer de me contar. Sobre a festa de Almoçajão, este ano foi um grupo de funcional, como juiz, e também foi sempre a junta que não é. Este ano foi um ano muito difícil, eu como juiz estava preocupado e não havia ninguém para fazer a festa, e um terceiro festejo, e felizmente em boa hora os rambunos voltados de Almoçajão, começarem a organizar estas festas, porque no fundo era pena interromper um ano de uma festa com tantos anos e de ser interrompida. Acho que 14 anos é uma festa bonita, porque o mundo ia acabar a ver a festa e ia continuar. Todos os anos é impecável, as pessoas são participativas, como sempre tudo muito bonito, e não deixando de dar os parabéns às pessoas que construíram o grupo, que fizeram o grupo com muito amor, com muito carinho, é sempre a mesma coisa, esperando a agredir. Está agradável, está bonito, o tempo também ajuda, está bom, está ao que se esperava. Eu gosto, sempre gostei muito, este ano acho que está bastante melhor. Basta estar o corpo de bombeiros misturado e eu tenho o meu sangue de correr pelas veias e pelos bombeiros de Almoçajão. Há 243 anos que a festa da Senhora da Graça se faz aqui a Almoçajão. Este ano, pôr os bombeiros voluntários de Almoçajão ser os festeiros e organizadores da festa. Isto para nós é muito importante, porque as receitas que vamos obter na festa da Senhora da Graça revertem para financiar o novo posto médico que vamos construir aqui a Almoçajão. maior do que o atual, com mais valências médicas, para cumprir uma das facções da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almoçajão, que é o de servir a comunidade. Espero que tudo corra bem e este ano é para os bombeiros, que os dias felizmente não tem vindo chuva, que seja bom sinal e que apareça muita gente e que os bombeiros estão a precisar. E também parabéns ao Almoçajão e da travesia de clássico, não é lógico. Muito obrigado pela sua presença.